Mercado de Touros, a companhia de rodeio Três Corações, concretiza uma das maiores negociações do mercado. A venda do Touro Insano para a maior companhia da atualidade, Tércio Miranda. Parabéns envolvidos nesta grande negociação. O Touro Insano agora faz parte do plantel do Tércio e Rosane Miranda. O Homem para a paleta. Ganou para fora a lua, a lua de Carvalho. Touro Insano das Três Corações. Encape, concreto, projetado. E bate no Insano das Três Corações, Perú. Atenção, assistência médica urgente. Atenção, assistência médica urgente. Rapaz, Touro Insano, melhor Touro do Rodeio de Costa Rica. Atenção, Touro Pulador. E olha que Touro Pulador.